Bora! Todo mundo tá lá, todo mundo tá lá Vai ficar gostoso Pode ser homem atrás de homem O pleno século XXI é todes É todes, filho Pode, besteira, é só uma dança Vocês tão botando coisa onde não tem, vai Um, dois, um, dois, três, seis E agora quebra a lei que faz Foi bom pra vocês? Foi bom pra mim também Vamos acender o cilhão Feliz aniversário, Schussberg De novo? Um, dois, um, dois, três, vem E agora chove a louca Uh, dois, três, vem Meu bem Jogo no sol, mas no pneu Você quer que eu mexa Agora na cena Vai ficar melhor Meu bem Jogo no sol, não do meu Você quer que eu mexa Vai crescendo Vai ficar melhor Assim Vai me dar como mais É porque eu vou tentar Você vai gostar E sim Pede de amor demais Pede de amor que tá Você vai gostar Você é pelo seu amor Todo mundo quer Toma a cabeça 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 A boca da latina Meu bem Joga o corpo em cima do meu Você é pelo meu cabeça Toma a cabeça Vai ficar melhor Meu bem Joga o corpo em cima do meu Você é pelo meu cabeça Vai ficar melhor Assim Vai que tá bom Para a boca Pega aqui Pede de amor Pede de amor Vai que tá bom De mais Pede de amor Você vai gostar Você vai gostar Você é pelo seu amor Vai, 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 vai Toma a cabeça Toma a cabeça Toma a cabeça Toma a cabeça Sabe os braços Sinta toda a energia Já na chantilus Todo mundo abrindo o braço Sinta toda essa energia Bora, 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 bora Deixa a vida A mão direita A mão esquerda O medo que balança Falhoso maroeiro Sacode suas canções E mexe o seu campo inteiro O medo que balança Falhoso maroeiro Sacode suas canções E mexe o seu campo inteiro Balança mas não Não cai Balança mas não cai Não, 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 não Balança mas não cai Balança mas não cai Não, 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 não Tocando a boca E deixa o seu pão rir No vento que malora, só falha o seu pão rir Só paguei suas canças e deixa o seu pão piquei Avança mais ao cair Avança mais ao cair Avança mais ao cair Avança mais ao cair No maracá desse sonho de curtir, voa no sol Na mistura do lado, corró com o agon Prepara e que fez o pé Faz um trezinho da alegria, porque o bicho vai pegar Faz um trezinho da alegria, porque o bicho vai pegar Quem muda aqui é nóis, vem puxa o ponto de nós Quem muda aqui é você, é nóis, é nóis Quem muda aqui é nóis, vem puxa o ponto de nós Quem muda aqui é nóis, chama o seu pão rir Opa, de frente não, você sabe qual é meu plantão O monte é pesado, o sangue é rastrado Se eu ver que é você, vem, vem Eu sou de coberra, esse demônio Eu levanto as pernas, sabe por quê? Me vê, me vê, me vê Me vê, me vê, me vê Não sai da peste pela meia zorra Não sai da peste pela meia zorra O nome atrás da S6U Ninguém cumprindo com emoção Na mesma palavra Dormar com o pai meu dom Negrão e reprejo 3 3 3 3 3 Vai no trezinho da alegria, porque o bicho vai pegar Vai no trezinho da alegria, porque o bicho vai pegar Quem manda aqui é nós, e puxa um monte de nós Quem manda aqui é nós Quem manda aqui é nós Aqui, ó Essa menina, ela tem onde que levou E soltar o solinho e começar a vencer o povo Até dentro de casa, se eu tinha que ir no pincar O que não se separou, levando um golpe na casa Passa a cadeira de soltar, só não pede pra falar Quer bater, é o seu bom, 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 bom O meu peso eu vou pegar, repare pra empinar Atenção aí, menina Um, dois, um, dois, show em cá Vai jogando assim, o bicho vai Hoje eu vou pegar, repare pra empinar Hoje eu vou pegar, repare pra empinar Hoje eu vou pegar, repare pra empinar Atenção aí, menina Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar E soltar o solinho e começar a mexer o povo Até dentro de casa, se eu tinha que ir no pincar E na minha semana, eu vou ir no pincar Arrasar a cadeira Que bater é o seu bom, 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 bom O meu peso eu vou pegar, repare pra empinar Atenção aí, menina Atenção aí, menina Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar Eu tenho que ir no pincar, eu tenho que ir no pincar A foto é esse aqui, a foto é esse É coisa que tem É coisa de maluco, é que dá sinergia Seu nome é Manoela, mas eu nem cada dia Cheito de criança, mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer Porque eu sempre não Sei viver sem querer Sei viver, eu te vou dormir Sei viver, sei feliz Sei não, agora só me mereceu Como é que é, ô Manoela O meu coração bateu, bateu, bateu Mas antes eu vi que era doce Ô Manoela, não sei se eu deixei Você me prometeu E o meu coração bateu Mas antes eu vi que era doce Só sei, só sei, só sei Só sei Ô Manoela A gente está chegando ao final Oi, eu não vim aqui Eu não comi caranguejo Eu trabalhei todos os dias Eu não vim curtir pagode Tem esse cara aqui no pagode Eu estou... Hã? Só o ódio O Paulo de Júnior Que chegou de férias na minha rua Botando de Silvano Salles A tecnicinha preta Todos os ritmos Num som, nas alturas E gritando meu nome, mandando eu acordar Eu estou puta com o Cláudio Júnior